com a palavra que receberam, você pode receber uma palavra profética sobre a década do impossível e apenas assistir pessoas desfrutando do impossível, eu acho que isso não seria muito agradável e é por isso que você está aqui essa noite, para ser exortado a viver e não apenas assistir, mas se nós estamos em uma década do impossível, se nós queremos mesmo ver coisas impossíveis acontecendo, nós precisamos entender que esse impossível não vai ser gerado pela força do nosso braço, esse impossível não vai ser gerado porque nós somos esforçados e nada contra o esforço, esse impossível não vai se manifestar por causa da nossa inteligência e nada contra a sabedoria ou a busca do conhecimento, mas nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós fomos feitos ministros capazes de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, aleluia, nós precisamos como igreja declarar a dependência do Espírito Santo, você precisa declarar a dependência do Espírito Santo na sua vida, Jesus disse para os seus discípulos, certa vez sem mim nada podeis fazer, e nós precisamos voltar a esse sentimento de dependência do Espírito, porque o Espírito está nos sinalizando, eu quero fazer coisas grandes, eu quero mostrar a você coisas que você ainda não conhece, mas você tem que me reconhecer e me colocar em primeiro lugar na sua vida, aleluia, aleluia, ele quer ajudar você na sua incapacidade de entender certas coisas, tem coisas que você só vai entender pelo Espírito, aleluia, e aí a Bíblia diz, você nem sabe orar como convém, neste exemplo, porquê? Porque você não está entendendo, como é que você vai orar aquilo que você não está entendendo? Mas a Bíblia diz que o Espírito nos ajuda, Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, essa palavra inexprimíveis, significa algo que não pode ser expresso numa linguagem articulada, inexprimível, algo que não se coloca em um idioma, algo que não se coloca em português, em inglês, em espanhol, sobre o que é que Ele está falando aqui? Oração em outras línguas, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, como? Através da oração em outras línguas, eu creio que o Senhor está despertando a igreja nesses dias, para um nível de oração no Espírito, eu quero dizer isso, não apenas como um slogan, não apenas como uma mensagem de quinta-feira, mas como uma sinalização para os próximos dias, aquela imagem, a última naquela parede, é uma torre de oração, a visão que nós temos, é que daquele lugar, nós estaremos orando 24 horas por dia, sete dias por semana, mas o Espírito tem me sinalizado, nós não vamos conseguir construir aquela torre de oração, enquanto não conseguimos construir uma torre de oração com o povo, aleluia, nós estamos até o final do ano, desde as sete e meia, até as oito e meia da manhã, todos os dias, orando no nosso terreno, eu quero convidar você a fazer parte disso, pastor, eu não posso participar desse horário, as pessoas estão indo em horários diferentes, você pode fazer o seu próprio grupo, para estar orando também, mas queridos, Deus está despertando a igreja, para um levantar de oração nesses dias, aleluia, a igreja de Cristo nasceu, numa sala de oração, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos, no dia de Pentecostes, eles estavam orando, esperando uma instrução do Senhor, até que do alto, veio um som, aleluia, veemente, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa, se a primeira igreja da história, nasceu, numa sala de oração, eu não aceito que as igrejas dos dias de hoje, não nasçam da mesma forma, e o ambiente onde a igreja nasceu, deve ser o ambiente onde ela vai sobreviver, uma igreja não vai viver sem oração, porque a oração é a chave para o sobrenatural, oração é uma licença terrestre, para uma intervenção divina, oração é uma autorização de alguém na terra, para que algo aconteça através dos céus, tudo que nós ligarmos aqui na terra, terá sido ligado nos céus, e é por isso que ele diz aqui, olha, você não sabe orar como convém, irmão, eu vou dizer algo para você, tem momentos que eu oro por isso, e eu simplesmente nem sei como é que a gente começa, Senhor, eu oro para que a gente construa, não, não, mas eu acho que é melhor não construir primeiro essa parte, é melhor construir essa outra parte primeiro, não, mas eu, não, 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 e o Senhor está dizendo, não, eu quero ensinar você, aleluia, vai ter coisas que você simplesmente nem sabe como começar a pedir, mas está queimando dentro, e o Espírito Santo está convidando você essa noite, dizendo, ei meu filho, eu quero te ajudar nessa fraqueza, eu quero te ajudar nessa incapacidade de entender certas coisas, aleluia, por quê? porque através da oração em línguas, você também tem uma ferramenta sobrenatural, chamada interpretação das línguas, aleluia, deixa eu ir com você para a primeira aos coríntios, vamos estudar um pouco antes, aleluia, primeiro aos coríntios, capítulo 14, aleluia, primeiro aos coríntios, capítulo 14, versículo 1, seguiu o amor e procurar e conselo os dons espirituais, nós precisamos procurar os dons, aleluia, uma igreja sem os dons querido, é tão poderosa quanto um clube social, uma igreja sem o sobrenatural, deixa de ser igreja, nós precisamos procurar os dons, você precisa desejar a manifestação do Espírito Santo na sua vida, aleluia, Paulo certa vez escreveu a Timóteo e disse, olha, estes tem a aparência de piedade, mas negam o poder, afastem-se deles, sabe o que isso quer dizer? Tem forma de piedade, tem forma de religiosidade, é religião, tem toda a liturgia, mas não tem o poder, não vale de nada, aleluia, uma liturgia bonita, um culto bonito, sem o poder do Espírito Santo, não vale de nada, aleluia, nós somos dependentes do Espírito Santo nesse lugar, aleluia, uma igreja que nasce no fogo, não se acostuma com a fumaça, nós somos pentencostais, somos uma igreja da Palavra e do Espírito, aleluia, e ele diz, busquem os dons espirituais, mas ele vai falar mais a respeito disso, eu quero que você acompanhe comigo, ele diz no versículo 2, pois quem fala em outra língua, não fala a homens, se não a Deus, visto que ninguém o entende, e em Espírito fala mistérios, algumas pessoas dizem, pastor, mas aqui ele está falando sobre outras línguas, no sentido de outros idiomas, não querido, se ele dissesse outros idiomas, ele não diria que ninguém o entende, porque se eu falarei em inglês aqui, certamente algumas pessoas na internet, talvez alguns aqui vão entender, se eu falasse chinês, alguns entenderiam, mas a Bíblia diz que ninguém vai entender, então não é um outro idioma não, está falando de mistérios no Espírito, amém? Agora vamos continuar aqui, ouvindo um pouquinho mais o apóstolo Paulo, versículo 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, e é por isso que eu não vou pregar para vocês aqui, somente orando em outras línguas, porque para fazer isso, teria que haver uma interpretação, para que um descrente, para que um visitante, para que alguém que estivesse no culto, pudesse também entender, mas a Bíblia está falando sobre a importância, de nós orarmos em outras línguas, individualmente, e a Bíblia continua falando sobre isso, mas eu quero que você primeiro preste atenção nessa expressão aqui, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, ou se constrói, é literalmente isso que a palavra significa, nesta posição, se constrói, se fortalece, é como se você estivesse literalmente, recarregando as suas baterias espirituais, aleluia, normalmente quando a gente está perto do final do ano, a gente começa a fazer planos, começa a fazer algumas promessas, alguns prometem que vão perder peso, alguns prometem que vão economizar melhor, alguns prometem N coisas diferentes, mas eu quero convidar você a fazer algo muito simples, se você ainda não faz isso, separa, eu não vou pedir uma hora não, separa 10 minutos do teu dia, todos os dias, para orar em outras línguas, veja o que vai acontecer com você em um mês, aleluia, eu estou falando isso pelo Espírito, se você não tem esse hábito de orar em outras línguas, separa 10 minutos, 10 minutos, se você pode mais, glória a Deus por isso, se você não pode, separa 10 minutos, separa um horário específico do dia, pastor, eu não tenho nenhum lugar, vai para o banheiro, tranca o banheiro, eu tenho certeza que dificilmente alguém vai interromper você, e separa 10 minutos, para orar no Espírito, você vai ver o que vai ser construído dentro de você, porque o Espírito Santo quer te ajudar, nas tuas fraquezas, eu vou ler de novo a palavra fraqueza, para você lembrar o que ela significa, vamos voltar lá em Romanos no capítulo 8, a gente vem de novo ainda para Coríntios, Aleluia, 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 Romanos capítulo 8, e versículo 26, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, fraqueza, falta de força e capacidade, requerida para entender algo, a gente já falou sobre isso, revelação no Espírito, tem coisas que você não sabe como fazer, deixa eu dizer uma coisa, todas as decisões importantes que nós tomamos nessa igreja, elas são frutos de oração em outras línguas, Aleluia, não é uma boa ideia só, que a gente tem através de uma discussão com os pastores, ou com a diretoria, nós geramos em oração, Aleluia, cada inspiração nesse lugar, é gerado em oração, nós não levantamos um pastor, se não for gerado em oração, ou em outras línguas, nós não partimos para um prédio, se não for gerado em oração, em outras línguas, nós não fazemos nada importante nessa igreja, sem gerar em oração, Aleluia, agora, fraqueza, também significa, falta de capacidade, para fazer coisas grandes, e gloriosas, Aleluia, sabia que você foi chamado, para fazer coisas grandes e gloriosas, e se você está se sentindo incapaz de fazê-las, está aqui a receita, oração em outras línguas, Judas, no capítulo, no versículo 20, só tem um capítulo, diz, e vós amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito, e quando a Bíblia fala sobre oração no Espírito, está falando em oração em outras línguas, o que isso está dizendo, é que a nossa fé é fortalecida, a nossa fé aumenta, através de oração em outras línguas, deixa eu dizer algo, é por isso, que eu nunca anuncio, água ousada, da parte de Deus, sem antes orar um bom tempo, em outras línguas, porque você vai fazer esse anúncio, debaixo de uma fé, é diferente, Aleluia, certa vez, o Mike Murdoch, eu já contei isso na igreja, perguntou ao Oral Roberts, como ele construiu, aquela cidade da fé, em Tulsa, nos Estados Unidos, a maior faculdade cristã, daquela nação, e ele disse, eu aprendi duas coisas, eu aprendi a semear sementes específicas, e eu aprendi a orar no Espírito, e receber interpretação, das línguas que eu estou orando, a respeito de decisões na minha vida, duas coisas, muito simples, e por causa dessas duas ferramentas, muito simples, nós estamos em um terreno, de 18 milhões de reais, Aleluia, nós recebemos 13 milhões de reais, de oferta inicial, nós já pagamos mais de 1 milhão, 660 mil reais, você pode dizer, ah pastor, isso é o dinheiro, sim, é uma consequência, mas sabe qual é a fonte? Oração, Aleluia, nós chegamos nesse lugar, querido, e era apenas um galpão, mais de 2 milhões, já foram investidos aqui, sabe de onde veio esse recurso? Oração, ninguém pode se levantar aqui, para dizer que o pastor um dia, marcou uma conversa, perguntando se você poderia apoiar, se você poderia ofertar, se você poderia investir nesse projeto, o único lugar que você vai ouvir isso, é aqui do púlpito, porque quando nós entendemos, uma visão de Deus, nós não pressionamos as pessoas, nós pressionamos a palavra, nós lançamos a visão, e o Espírito convence pessoas, mas sabe com quem eu estou conversando diariamente, com o Espírito Santo? Porque Ele nos ajuda em nossas fraquezas, ainda que a gente não saiba orar, como convém em determinados momentos, mas Ele quer te ajudar, a fazer coisas grandes, a fazer coisas gloriosas, agora vejam o que a Bíblia diz também, falta de força e capacidade, requerida para reprimir desejos corruptos, pastor, porque eu não consigo largar esse vício, porque eu não consigo largar esse pecado, experimenta orar no Espírito todos os dias, e veja a força que vai ser gerada dentro de você, para dizer não ao pecado, para dizer sim à santidade, aleluia, ele diz mais, fraqueza, significa também, falta de força e capacidade, requerida para suportar aflições e preocupações, pastor, eu estou passando por uma fase muito difícil, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como aguentar isso, está aí a resposta, oração em outras línguas, aleluia, vai fazer a paz que excede todo o entendimento, guardar a tua mente, guardar o teu coração em Cristo Jesus, aleluia, vamos voltar para 1 Coríntios 14, eu queria chamar o grupo de música aqui, 1 Coríntios 14, versículo 5, eu quisera que todos vós, Paulo está falando aqui para uma igreja, vou ler na nova versão internacional, gostaria que todos vocês, falassem em línguas, Paulo não disse, olha, eu sei que tem alguns, que ainda precisam esperar alguns anos para isso, que não são maduros o suficiente, não, oração em línguas, não é algo para pessoas que são maduras, oração em língua, é algo para você se tornar maduro, Paulo disse, eu gostaria que todos vocês, falassem em outras línguas, aleluia, agora, vamos ver o que ele mais fala a respeito disso, a Bíblia diz no versículo 12, aleluia, eu vou ler do versículo 13, na verdade, por isso, quem fala em uma língua, ore, para que a possa, interpretar, mas muitas vezes, nós estamos em um nível tão superficial, das coisas de Deus, que a gente nem sequer está orando em outras línguas, quanto mais orar para ter interpretação, aleluia, mas a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas, deve orar também, para receber a interpretação dessas línguas, aleluia, como pode vir essa interpretação, eu vou ler mais uma vez aqui, o versículo 14, somente para confirmar com você, que a Bíblia não está falando sobre um outro idioma, ele diz, pois, se oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera, como é que ele pode estar falando de outra língua, de eu saber, por exemplo, inglês, e começar a orar em inglês, e a minha mente ficar infrutífera, ora, se eu estou orando em inglês, é porque a minha mente entende inglês, ela não ficaria infrutífera, mas a Bíblia está dizendo, se oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera, é por isso que dizemos que orar no espírito, é orar em outras línguas, e aí ele diz, versículo 15, então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, ou seja, orar com o espírito, é orar em línguas, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento, agora, veja o que ele diz mais uma vez, no versículo 13, por isso, quem fala em língua, ore, para que a possa interpretar, como funciona a interpretação em outras línguas, eu costumo dizer, que a interpretação em outras línguas, pode ocorrer de três maneiras específicas, claro que ela pode ocorrer de outras maneiras, eu não quero limitar Deus aqui, mas eu quero ser didático, para você entender, a primeira forma, é quando você está orando em outras línguas, e alguém, seja você mesmo, ou uma outra pessoa, ouve a sua oração, num idioma conhecido, você está orando em outras línguas, e alguém escuta você falando em português, pastor, nunca vi isso, é porque você não está orando, para poder interpretar, e aí não acontece na sua vida, já aconteceu comigo, já aconteceu com algumas pessoas nesse lugar, você está orando em outras línguas, e você mesmo, ou uma outra pessoa, escuta essa oração, em um idioma conhecido, isso aconteceu por exemplo, em Atos no capítulo 2, se você quiser estudar melhor, cada um ouviu no seu próprio idioma, os discípulos, e aqueles 120, que estavam na sala de oração, enquanto eles oravam em outras línguas, mas a segunda forma, de uma interpretação, de línguas, ela pode acontecer, quando, uma revelação, ela brota de dentro de você, e você sabe, que aquela revelação, não estava, na sua cabeça, não foi algo que você estava pensando, não foi algo que você estava planejando, e isso acontece muito comigo, enquanto você está orando em línguas, de repente, vem uma impressão, muito forte, vem uma ideia, muito forte, e vem uma pessoa, para fazer algo, para aquela pessoa, ou para fazer algo, com aquela pessoa, ou uma decisão, para ser tomada, e essa revelação, ela brota muito forte, essa convicção, ela vem muito forte, você, precisa, fazer isso, aleluia, e sabe o que você vai fazer, você vai atender, a voz do Espírito, aleluia, eu poderia dar alguns exemplos, algumas vezes, eu simplesmente estou orando em línguas, isso acontece, com uma certa frequência comigo, e uma certa vez, eu estava orando aqui, e o Senhor, trouxe uma impressão, muito forte, sobre suicídio, e então, eu subi aqui, eu falei isso, e algumas pessoas, me procuraram, com o desejo, de tirar a sua própria vida, sabe que se eu não tivesse cedido, aquela interpretação, pessoas poderiam ter morrido, naquela noite, por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisas, que estão deixando de acontecer, por causa da sua negligência também, o Espírito Santo, quer usar a todos, ele não quer usar, somente pastores, aleluia, Paulo disse, eu desejo que todos vocês, orem em línguas, eu desejo que todos vocês, orem, para poderem interpretar, essas línguas, aleluia, essas revelações, podem ser revelações, sobre pessoas, podem ser revelações, sobre lideranças, Deus pode te dar, percepção, sobre parcerias, que você precisa fazer, parcerias nos negócios, parcerias na sua vida, Deus pode trazer, revelações, como palavra de sabedoria, como palavra de conhecimento, o que é isso pastor? Palavra de conhecimento, uma impressão do Espírito, a respeito de algo que aconteceu, você não sabia naturalmente, mas sabe que o Espírito Santo, pode te revelar, coisas que aconteceram? Nunca aconteceu comigo, então você deveria orar mais, para interpretar as línguas, palavra de conhecimento, revelação sobre o futuro, sabe que o Espírito Santo, quer te mostrar coisas do futuro? Aleluia, eu lembro certa vez, a gente estava, em um dos aconselhamentos, naquele tempo, eu ainda aconselhava, mais pessoas, nós não tínhamos, tantos pastores, levantados na igreja, e eu lembro, que eu conversava, com um jovem, recém chegado na igreja, e ele dizia, pastor, eu quero muito, fazer parte desse lugar, eu quero servir aqui, e o Senhor, ele trouxe uma impressão, forte no meu Espírito, e eu falei para ele, há quanto tempo, você está na igreja? ele disse, eu já venho olhando a igreja, há alguns meses, conhecendo a igreja, e eu disse para ele, pronto, você conheceu a igreja, agora eu quero conhecer você, eu não sei quem é você, eu não sei de onde você veio, eu não sei o que você quer fazer, nesse lugar, então da mesma forma, que você ficou estudando a gente, agora eu quero estudar você, e saber o que você quer fazer, nesse lugar, e alguém poderia dizer, pastor, isso é uma palavra muito dura, para dizer a alguém, que está chegando na igreja, mas aquela pessoa desceu, depois de orarmos, e conversarmos um pouco mais, e aí uma outra pessoa, que estava na igreja, me procurou, e disse, o que é que aquele rapaz, está fazendo aqui? e eu disse, olha, nós conversamos, ele está vindo para a igreja, e aquela outra pessoa disse, esse rapaz, ele é conhecido na cidade, e na região, por assaltar igrejas, ele passa um tempo, em uma igreja, conhece um pouco, e depois ele faz um assalto, naquela igreja, já assaltou três igrejas, aqui em Petrolina, naturalmente, ele não tinha cara de bandido, ele não parecia, que iria fazer isso, mas sabe que o Espírito Santo, quer te livrar, desse tipo de situações? Pastor, não está acontecendo, então comece a orar, para interpretar as suas línguas, ou pelo menos, comece a orar, em outras línguas, aleluia, a interpretação, ela pode vir, em um idioma conhecido, a interpretação, pode vir, com uma revelação, brotando de dentro de você, mas pode vir também, com uma revelação, brotando, através de outra pessoa, enquanto você, está orando em outras línguas, aleluia, não importa, como isso vai estar acontecendo, mas o que importa, é que Deus quer se manifestar, de forma sobrenatural, no meio do seu povo, aleluia, e nós vamos, praticar um pouco, aleluia, se você entendesse, metade do que foi pregado, você teria celebrado mais, eu queria que você, ficasse de pé, nesse momento, aleluia, você que nos assiste, pela internet, essa parte, é tão importante, quanto a primeira parte, então não fica de fora disso, na sua casa, você pode começar, a orar em outras línguas, e se você, ainda não ora, no espírito, se você não ora, em outras línguas, através da internet, e você, quer receber orientação, sobre isso, no sinalize, no chat, no bate-papo, nós vamos estar, entrando em contato, com você, mas eu quero fazer, esse mesmo convite, aqui na igreja, se você está aqui, e você ainda não ora, no espírito santo, você ainda não ora, em outras línguas, mas você deseja, hoje, ser revestido, de poder, para ser testemunha, orar em outras línguas, e desfrutar, dessa assistência, nas suas fraquezas, aleluia, eu quero chamar você, aqui a frente, tem alguém nesse lugar, que deseja receber, o batismo no espírito santo, levante a sua mão, eu vejo uma pessoa, duas, três pessoas, vem aqui a frente, se você deseja, receber o batismo, no espírito santo, fica aqui a frente, aleluia, assistido, nas fraquezas, aleluia, aleluia, Deus está levantando, um exército, nesse lugar, se você não veio, aqui a frente, eu imagino, que você já é batizado, no espírito, então, eu te convido, a orar em línguas, nesse momento, eu te convido, a levantar as mãos, para os céus, e desfrutar, dessa atmosfera, porque há uma unção, disponível, neste lugar, há um fluir, do espírito, comece a orar, em outras línguas, você na sua casa, também, faça isso agora, comece a orar, no espírito, hombros, chamamacê, e desfrutar, 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 só os instrumentos vamos cantar no Espírito vamos orar em outras línguas nesse lugar aleluia há algo a ser feito aqui se esse dom estava adormecido em você se você já orou em outras línguas em outro momento você vai ser despertado agora mesmo aí na frente comece a orar línguas vão sair do interior fluindo rios e águas vivas aleluia quero os pastores aqui à frente impondo as mãos sobre eles os ministros aleluia bem baixinho bem baixinho aleluia continue orando no Espírito há uma atmosfera para sobrenatural neste lugar o impossível vai ser gerado debaixo de um ambiente de oração vamos, não se desligue deste lugar pessoas já estão sendo tratadas gemidos inespremíveis estão nascendo neste lugar eu percebo no Espírito pessoas sendo alcançadas através da internet neste exato momento se a fraqueza que você tem é uma enfermidade há uma atmosfera favorável agora para curar doenças se você estava com alguma dor pode procurar essa dor onde o Espírito Santo está existe cura pode procurar essa dor bem baixinho eu tenho uma palavra de Deus para uma pessoa específica neste lugar faça o exame de novo faça o exame de novo eu não sei para quem eu estou falando isso mas quando você tiver o segundo exame com um resultado diferente venha aqui na igreja me conte este testemunho faça o exame de novo diz o Senhor eu tenho a palavra final sobre o seu corpo diz o Senhor dos exércitos aquietai-vos e saib que eu sou Deus faça novamente esse exame e me procure o Senhor está aqui ele está nesse lugar aproveita esse momento com ele aproveita esse tempo de oração é para isso que você veio vamos cantar o Espírito o Senhor está nesse lugar derramando derramando revelações confirmando projetos e sonhos curando o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor Amém. Por que a pressa? O Senhor quer esse momento com você. Amém. 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 Aleluia. 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 Eu não sei se é pela internet, eu não sei se é aqui, mas tem alguém que o seu filho, eu não sei se é filho ou se é filha, mas o seu filho ou filha este mês, disse que iria sair de casa, que iria simplesmente viver a vida dele, e viver a vida dele não no bom sentido da palavra. Você fica à vontade se quiser se identificar ou não, seja no chat, seja aqui. Mas o Senhor tem uma palavra para você. Amém. Ele cuida do seu filho. Aleluia. Não preciso expor você, eu sei muito bem quando o Espírito está falando, eu não preciso necessariamente que você se identifique. Aleluia. Aleluia. Mas ele cuida do seu filho. Aleluia. Glória a Deus. Eu ouvi um sentimento de misericórdia, de compaixão do Espírito. sabe que quando nós estamos em intercessão é comum que você possa sentir o sentimento da pessoa por quem você está intercedendo interceder se chama colocar na brecha colocar no lugar da outra pessoa e há um mover de compaixão do Espírito por esta família e se você começar a entrar nesta dimensão do Espírito você vai se mover por essa mesma compaixão aleluia, eu sugiro que você ore nesse momento como se estivesse orando pelo seu próprio filho cheire as suas mãos na direção dela pai, obrigado em nome de Jesus porque a tua palavra diz que aquele que teme ao Senhor terá os seus filhos plantados como oliveiras ao redor da sua mesa e eu declaro cuidado do teu Espírito, Senhor sobre esta casa o Senhor cuida o Senhor cuida de todas as coisas aleluia aleluia há um revestimento de compaixão do Espírito há um revestimento de força do Espírito é o Espírito quem testifica do pecado, da justiça, do juízo é Ele que testifica também com o teu filho é Ele quem convence de todas as coisas somente se posicione na brecha comigo diz o Senhor não desista da intercessão não desista da oração em outras línguas eu farei o que a sua capacidade não faz eu ajudo você nas suas fraquezas na sua incapacidade de produzir resultados com o seu filho eu sou o teu ajudador, diz o Senhor aleluia oh, em nome de Jesus cheia do Espírito Santo cheia do Espírito Santo em nome de Jesus oh, aleluia, aleluia aleluia você pode levantar as suas mãos mais uma vez vamos adorar ao Senhor vamos convidá-lo a fluir neste lugar aleluia tu é neste lugar transbonda teu amor que nos envolve a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve o Espírito de Deus vem sobre nós te desejamos aleluia 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 glória a Deus glória a Deus você pode sentar um instante quero dizer pra você que o que o Senhor começou aqui pode continuar e deve continuar na tua casa esse não foi um ensino sobre a oração em línguas pública mas foi um ensino sobre a oração em línguas na tua casa a oração em línguas individual e como eu disse o Senhor está nos exortando a nesse momento construirmos essa torre de oração e eu não estou falando do prédio nesse momento mas eu estou falando sobre pessoas eu estou falando sobre o engajamento maior no nosso ministério de oração e o ministério de oração não é um departamento da igreja mas é uma parte importante na vida de cada crente nesse lugar amém glória a Deus mas nesse momento eu também quero te dar a oportunidade de servir ao Senhor com os teus dízimos com as tuas ofertas então se você está aqui você trouxe o teu dízimo ou a tua oferta prepara nesse momento nós vamos estar orando e em seguida vamos estar fazendo com alegria eu sempre ensino isso nós precisamos estar atentos a sinalização do Espírito na hora de ofertar durante o aniversário da igreja nós tivemos um mover do Espírito de generosidade e algumas pessoas vieram à frente outras falaram nos bastidores eu queria brevemente contar apenas um testemunho para você entender e eu falei isso no culto de domingo eu disse talvez alguns possam estar questionando essas ofertas mas a colheita vai vir para anular qualquer tipo de questionamento e uma das pessoas ela veio aqui à frente e falou sobre ofertar a sua câmera sua câmera não era apenas uma câmera era instrumento de trabalho e no mesmo dia nós recebemos uma mensagem no Instagram da nossa igreja dizendo olha eu quero o contato daquela pessoa porque eu vou estar comprando uma câmera para essa pessoa ela não somente ganhou a câmera mas ela ganhou um monte de equipamentos que não tinha na câmera anterior aleluia eu acho que vocês sabem de quem eu estou falando aleluia sabe quando você atende uma instrução do Espírito aprenda isso você nunca vai exceder Deus no dar aleluia Deus sempre pode dar mais do que você nunca acha que você está dando demais se você acha que está dando demais é porque você não conhece a capacidade de Deus e dar a você amém então nesse momento separa o teu dízimo separa a tua oferta se você quer fazer isso através de cartão as maquinetas ficam sempre lá atrás você pode fazer isso nesse momento mas sempre também pode fazer antes do culto após o culto e também você que nos assiste pela internet ou você que deseja fazer por algum meio eletrônico nossas contas vão estar aparecendo nesse momento vamos orar pai muito obrigado em nome de Jesus obrigado por cada semente nesse lugar entendemos Senhor que essas sementes são sobrenaturais e por isso elas são administradas materialmente aqui na igreja mas elas sobem ao céu Senhor também como uma oferta agradável a ti trazendo colheitas sobre as nossas vidas a 30 a 60 e a 100 por 1 em nome de Jesus amém certo lugar faz isso com alegria me oferta ao Senhor Deus da semente ao que semeia e pão para alimento com alegria eu entrego me oferta ao Senhor Deus da semente ao que semeia e pão para alimento sementes que fazem milagres acontecer eu vejo a chuva pegando minha semente é o sobrenatural de Deus chegando de repente eu vejo a chuva pegando minha semente é o sobrenatural de Deus chegando de repente eu vou semear 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 com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor Deus da semente ao que semeia e pão para alimento com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor Deus da semente ao que semeia e pão para alimento sementes de amor de fé e poder sementes que fazem milagres acontecer eu vejo a chuva pegando minha semente é o sobrenatural de Deus chegando de repente eu vejo a chuva pegando minha semente é o sobrenatural de Deus chegando de repente eu vou semear 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 aleluia glória a Deus você foi abençoado querido glória a Deus dentro desse tema que o pastor falou eu gostaria de fazer uma indicação do verbo shopping mas também minha para você esse livro aqui ele é tão bom tão bom que eu comprei ele duas vezes sem saber que já tinha eu já tinha lido já estava toda marcada eu fui na livraria eu digo menino como esse livro é bom eu tenho que ter ele aí comprei de novo eu comprei esse livro três vezes eu já tinha lido eu digo ele é muito bom eu preciso comprar esse livro deixa eu estar com o ratinho depois eu tenho de novo línguas depois do Pentecostes tudo o que você precisa saber a respeito de outras línguas é um livro assim fantástico e você não pode deixar de ter esse livro por nada e tem uma coleção nova lá né que você precisa entender mais sobre oração todos esses livros aqui são a respeito de oração são livros pequenininhos né eu já mandei separar alguns para mim a arma da oração a necessidade da oração homens de oração são vários livros que você pode ler né em pouco tempo e ser muito edificado e inspirado nisso que Deus tem nos conduzido amém e uma última indicação é um planner o planner é diferente de uma agenda né o planner é para você organizar o seu ano aqui você pode colocar a lista de desejo a sua agenda seus objetivos ele é bem organizado e ele vai te ajudar muito tem várias capas né e formatos diferentes que vão te inspirar a ter um ano assim bem planejado e bem organizado amém glória a Deus falando em leitura nesse domingo às nove horas da manhã ali no nosso prédio anexo do lado da nossa livraria vamos ter o nosso clube de leitura e o livro da vez é qualificado se você lê ou está lendo e deseja aprender mais discutir sobre esse livro nós vamos ter uma galera assim bem boa nesse domingo às nove da manhã antes do nosso culto assim é bom demais então é esse domingo dia 20 e o tema é do livro é qualificados amém esse sábado às 20 horas o que é que a gente vai ter gente o melhor encontro de todos é o encontro dos grupos de conexão nos bairros nas casas vamos estar espalhados e certamente tem um lugar assim bem pertinho de você ah Mísia mas eu não conheço ninguém não sei alguém do meu bairro não tem problema a gente te conecta você vai chegar lá vai se sentir bem acolhido bem recepcionado são encontros nas casas que nós fazemos duas vezes no mês e certamente tem um perto de você e você não pode ficar de fora de jeito nenhum é a forma de você fazer novas amizades conexão se aprofundar naquilo que Deus está fazendo nessa igreja então vai ser sábado agora às 20 horas se você não faz parte de nenhum procura o pessoal ao lado posso ajudar no final do culto eles vão te ajudar e você vai se encaixar em algum grupo para esse sábado mesmo amém glória a Deus segunda-feira agora dia às 16 horas né segunda é dia 21 é porque eu estou sem óculos eu estou fazendo assim dia 21 às 16 horas nós vamos ter o nosso Natal Solidário gente ano passado foi lindo demais muitas famílias foram abençoadas a gente fez assim um momento poderoso e para muitas delas foi o primeiro Natal comemorado foi a primeira ceia o primeiro Panetono vocês precisavam ver a alegria daquelas famílias recebendo o primeiro Panetono da vida tinha família que só conhecia Panetono pela televisão então assim foi uma coisa linda demais a gente distribuiu brinquedos né ceia de Natal cesta básica foi lindo esse ano né por causa da pandemia você acha que a gente não ia fazer nada claro que a gente vai fazer vai ser lindo demais e a gente precisa que você se envolva na verdade nós já temos muitas doações a gente quer abrir a oportunidade para você se envolver para que mais famílias ainda sejam edificadas então você pode trazer uma cesta básica você pode trazer Panetone você pode trazer brinquedos Misa como é que eu faço para doar nós estamos funcionando aqui em horário comercial de segunda a sexta lá na ONG todos os dias se você tiver dúvida entra no Instagram né mas não deixe de ajudar de jeito nenhum porque é a segunda agora às 16 horas e você pode fazer muitas famílias sorrirem amém e além disso vamos ter uma palavra poderosa então não deixa de participar porque vai ser essa segunda-feira agora amém matrículas do REMA estão abertas ainda com 20% de desconto foi uma formatura linda e termina no final desse mês os descontos então corre lá e faz a tua matrícula ou abençoa alguém que ainda não fez o REMA e deseja fazer amém nosso verbo café está aqui do lado com comida bem gostosa e eu já estou assim com muita fome e se você também está assim como eu vai lá te alimenta ou leva para casa para você levar para tua família e fazer um lanchinho bem gostoso amém as vagas do pleno primeiro lote encerrou e foi assim um sucesso a gente vendeu muito tem muita gente caravana vindo de muitos estados muitas cidades e você não pode ficar de fora a gente vai ser poderoso demais se você quer fazer a sua inscrição nós temos um QR Code que os meninos vão colocar agora você só aponta o teu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado diretamente para o site que faz a tua inscrição não deixa de fazer amém vai acabar ligeiro mas vai ser muito muito bom fica de pé que eu quero orar com você foi bom demais se você precisa de oração quer entregar a sua vida a Jesus quer conversar com algum dos nossos pastores ao final do culto nós vamos estar aqui ao redor do palco esperando você não esquece que esse domingo vamos fazer três cultos poderosos amém pai muito obrigado pela tua palavra e obrigado Senhor pela instrução pela convocação pai para oração para o quebrantamento para o derramar da tua unção eu declaro sobre a vida dos meus irmãos Senhor mais intimidade Senhor mais sede e fome por ti em nome de Jesus amém vai na paz do Senhor e até domingo Olá queridos que ministração poderosa nós tivemos essa noite através do nosso pastor Edilson podemos ver que nós somos uma igreja que ora e que acredita no poder da oração todos os nossos frutos são previamente sim orados e consagrados ao Senhor porque nós sabemos que existe poder na unidade e por isso nosso pastor tem nos mostrado que a importância de estarmos conectados como igreja e conectados em oração orando em unidade e você que está aqui conosco e que participa ou que não participa de algum grupo de conexão nesse sábado nós teremos as confraternizações dos grupos de conexão será o nosso último encontro mas você que está em casa é o nosso convidado a participar caso você ainda não esteja inserido em nenhum grupo de conexão na cidade de Petrolina ou de Juazeiro você pode estar entrando em contato conosco através do nosso Instagram Verbo Petrolina e nós iremos te direcionar ao grupo de conexão mais próximo porque a vida não foi feita para se viver sozinha se conecta conosco será um prazer te receber neste domingo nós teremos culto às 10 horas da manhã às 17 horas e às 19h30 e você é o nosso convidado se conecta conosco caso você não tenha como vir até aqui esteja conectado conosco no nosso canal no Youtube Verbo Petrolina e esteja conectado para você receber tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida nesse tempo essa é a Igreja Verbo da Vida e nós estamos vivendo a década do impossível e nós estamos atingendo a Pino que é que é o Senhor o Senhor que é a Pino que é que é que é